ZUM TV Jornal, oferecimento Consórcio Canopus. Suas conquistas começam aqui. Toyo Serra, a sua concessionária Toyota na Serra. SAF, o seu amigo de todas as horas. E STAM, quem quer qualidade, fecha com o STAM. Música Salve gente boa, ótima noite para todo mundo que nos acompanha nessa quarta-feira, dia 8 de fevereiro de 2023, com ela, Isabela Chabucho. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Estamos superando aquele negócio do cumprimento, né? É verdade, agora são um olá. Não, eu estou rindo do ditado, as quartas usamos rosa, as quartas usamos branco, né? Pois é, né? Para o diretor ficar feliz da vida, né? Porque o cenário está meio branquinho ainda, a gente ainda não acabou a decoração. Aliás, a gente está falando sempre, né, Isabela? Isso aqui é um terço, praticamente, né? É. Um terço no cenário novo. Mas ele não está vendo por completo, não está com acabamento, não tem coisa para acontecer. Exatamente, mas está quase, está quase lá. Isabela, vamos começar falando dos vários reflexos da chuva de ontem. Ontem foi uma chuvarada, nós até mostramos aqui no Sun TV Jornal, vários pontos da cidade com muitos locais de alagamento. E na Uafriburgo, infelizmente, é aquele tiro e queda, né? Choveu, dá reflexo, não tem jeito. E aí começam aqueles vídeos, né? Ontem viralizou um vídeo na Farinha Filho de um casal atravessando na correnteza da água ali, que estava batendo na canela, enfim. E aí é triste porque Nova Uafriburgo fica sendo, quando pesquisada na internet, vamos colocar assim, a cidade ainda da tragédia, né? Essa herança a gente vai carregando por essas questões que ficaram ainda, desses cenários que a gente já viu aqui na cidade várias vezes. A expectativa é que essas obras feitas pelo governo do estado, que elas de fato possam devolver para Nova Uafriburgo, ou oferecer para Nova Uafriburgo pela primeira vez, uma sensação de mais segurança em dias de muita chuva aqui na cidade, né? Exatamente. Antes só da gente chamar o VT do Juan, porque a gente foi, né, hoje às ruas para entender como foram esses reflexos, uma questão que foi levantada ontem, quando veiculado aquele vídeo do novo piso do Alberto Brown, que estava tomado por água, as pessoas questionaram, né? Um trecho que já passou pela obra, ainda está, mas aí muita gente falando, calma, vamos ver o resultado da obra em puro e completo, porque ela ainda não está nem perto de estar completa. Exatamente. Ela tem que ser inteiramente feita. Para dar uma compensação em todos os lugares. Exatamente. Não dá nem para julgar, né? Pois é. O perfume pelo rótulo. Calma. Isso aí. Calma aí, pessoal. Vamos ver então a reportagem do Juan Vitor sobre os reflexos da chuva de ontem? Vamos lá. Essas imagens são da tarde de ontem, no centro de Nova Uafriburgo. O temporal atingiu diversas regiões do município e deixou estragos por onde passou, causando alagamentos, deslizamentos de terra e quedas de árvores. Em algumas localidades, choveu em apenas duas horas, o que era esperado para os próximos 15 dias. Esse foi o caso do distrito de Rio Grandina, um dos mais atingidos pelas chuvas. Já na entrada do bairro orfanato, o muro dessa casa desabou. O seu Edson é o proprietário da residência e disse que a construção tem mais de 50 anos e teve sua integridade avaliada recentemente, mas não aguentou o volume de água. É, eu cheguei por volta de 5 horas e estava chovendo muito. Aí eu parei aqui, o pessoal estava aqui e eu subi. Tinha até bastante pessoas aqui esperando a chuva passar. Eu entrei e fui tomar banho. Quando eu estava tomando banho, eu escutei o barulho. Mas a chuveira eu nem tive noção. Quando eu saí, que eu me enxuguei, que eu estava botando uma roupa, o rapaz da armazenha, o Silvio aqui, ligou e falou, ó, teu muro caiu. Aí eu falei, puta que vai. Aí corri para cá para ver um monte de gente aí, aquele muro que está dando um monte de coisas que você tem que ouvir, né? Aí que o muro é mal feito, coisa e tal. Mas o muro tem 60 anos. Eu tive há pouco tempo, há dois anos atrás, lá na prefeitura. Ele mandando um engenheiro aqui, disse que estava tudo tranquilo, que o muro tinha a era, que eu podia tirar a era. E o muro estava perfeito. De repente, ele falou que entrou muita água atrás, choveu muito e empurrou o muro para frente. Só um susto e prejuízo material mesmo. Real. Graças a Deus, ninguém se feriu. Não houve acidente nenhum. Só mesmo foi refazer o muro. Outra região muito afetada pelo temporal foi o Distrito de Amparo, onde diversas localidades foram atingidas. Esse vídeo, que circulou nas redes sociais, mostra o córrego conhecido como Ribeirão São José, o loteamento barroso transbordando. Nesta casa, a água atingiu quase um metro de altura. Na localidade Jardim do Éden, que teve 14 desalojados, a água entrou na casa, teve rolamento, teve deslizamento de barreira também, que teve pedras que invadiram casas, e fora a enxurrada que levantou o nível do rio e invadiu algumas casas do local. E a previsão para os próximos dias? Mais chuva. Só esperamos que com menos transtornos. No verão, a gente sempre está em estado de alerta, né? Mas a previsão para hoje, dia 8, né? 8 de fevereiro de 2023, é de chuva moderada forte. Então, isso é uma previsão. Tomara que ela não se concretize, essa previsão de chuva forte. Mas a gente está em estado de alerta para qualquer ocorrência nós atuarmos. Isso aí. Rotina, rotina de Nova Friburgo, né? Bom, o que está meio que voltando à rotina também é a Avenida Alberto Browne, né? Que ainda vai passar por intervenções. Essa obra, inclusive, que nós mostramos ali, de drenagem no centro da cidade, ainda passa por aquela região, mas a Avenida foi liberada para o trânsito, né? Exatamente. Esse foi o entendimento da Prefeitura de Nova Friburgo junto com a construtora que vem por parte do Estado que está atuando nessas obras. A gente tem até imagens, porque hoje a Avenida Alberto Browne foi reaberta para a passagem. Esse trecho, se eu não me engano, é próximo à Prefeitura, né? Isso aí. Mais lá para cima. Um detalhe aí, estão saindo os sinais, a Avenida Duque de Caxias, enfim. Ah, é? Os sinais já foram retirados? Isso, para o Carnaval. Em função da preparação do Carnaval, na passagem dos carros alegóricos. Exatamente. Então, já tem todo esse trabalho aí. Mas a Avenida está aí funcionando. Por quê? Eles tentaram, depois dessas fortes chuvas, abrir, porque o trânsito tem ficado muito caótico, né? Isso tem sido relatado frequentemente. Então, os motoristas têm ficado com problemas aí na hora de pegar um ônibus, que atrapalha, porque atrasa, que é chegar no trabalho, também é complexo. Então, hoje, a Alberto Browne foi retomada. Essa imagem não ilustra a situação que eu vou falar agora, mas como orientação para você, motorista, quem tem acesso à Avenida Alberto Browne vindo lá da Rua 7? Quem vem naquela rua ali, que dá sentido ao IENF, né? No caso, então, provavelmente você tem que quebrar e fazer aquela outra sentido ali, Casa Friburgo, IENF, para voltar para Alberto Browne. Por quê? Aquele outro... Faz um balão, né? Está vindo aqui assim e entra ali no semicírculo e volta. Porque aquele trecho ao lado, que é sentido o normal do Alberto Browne, que dá na Monte Líbano... Saindo da praça, saindo do direito. Ele está interditado somente para veículos leves, porque depois da chuva de ontem, como a Prefeitura, a Prefeitura não, perdão, a empresa referente do Estado, a Ômega, ela está mexendo no solo, eles acham melhor que veículos pesados não passem por ali. Isso aí. Então, só veículos leves. E aí, ônibus, enfim, a Nova Fórum ainda não falou se vai ter efetivo voltando a passar pelo Alberto Browne, mas o que de pesado tiver, desvia ali na Monsenhor Miranda, antiga Rua São João. Então, hoje, Fernando, de uma certa forma, foi tímido esse movimento. A gente pôde ver um pouco assim... Passamos por lá, inclusive. As pessoas estão acostumando ainda que Alberto Browne voltou, ainda tem essas dificuldades de acesso. Então, faz com que algumas pessoas optem por não entrar ainda ali na Rua 7, nem para seguir Alberto Browne. Mas vamos ver se vai ser uma ajuda para os próximos dias. Até porque a gente tem que entender também a questão do Carnaval, né? A partir de que momento realmente a Prefeitura começa a interditar, né? Visto que começa mais cedo. Então, na quinta-feira que vem também já tem programação. Mas, até a quinta que vem, pelo menos, tem esse trecho aí para dar uma desafogada. Sem dúvida. Mas o trânsito até agora, a pouco, 7 horas da noite, 15 para as 7, estava uma loucura ali perto da Duque de Caxias. Minha esposa está indo para casa falando comigo pelo telefone naquele horário, dizendo que o trânsito estava assim impraticável na vida do Alberto Browne. Mas, enfim, paciência. É como eu falei, ainda está uma coisa tímida. Acho que as pessoas ainda estão se readaptando de novo às vias que elas vão ter que pegar para sair, para chegar, para montar, enfim. Isso aí. Bom, você falou agora um pouco de questão de ônibus passando Alberto Browne, tudo, parará, parará. No próximo bloco, mais um temperinho, mais um salzinho da novela interminável, desgastante, desagradável, que é o transporte público de Nova Friburgo. Eu ia falar mais adjetivos, mas a Isabela me olhou com aquele olhar 43, aquele meio de lado. Aí eu já parei. Não, mas eu tô com um olhar aqui, né? Tipo, ai, essa história que a gente não aguenta mais. Tem novidades? No próximo bloco você vai saber. Fica aí. No alto da serra A maravilha que se vê O ver com a esperança O sorriso da criança É o novo amanhecer A gente fica feliz com a vitória daqueles que nos cercam. Se alguém conquista A gente celebra junto Este é um sentimento que nos move Realização É nosso princípio Nossa razão Por isso acreditamos tanto Nas aspirações de cada um E assim reunimos clientes e amigos Por todo o país Consórcio Canopus 22 anos A arte de realizar Estamos juntos é muito mais que só uma frase pra estar Representa a nossa dedicação em criar produtos pensando no que mais importa Você e sua família São fechaduras Puxadores Cadeados E outros itens Que estão no balcão de sua loja No seu dia a dia E até nas suas horas de lazer Por isso Tenha uma só certeza Em todos os seus momentos Tem que ser estão Há 14 anos Assumimos o desafio de garantir o avanço do saneamento na cidade E hoje podemos comemorar O Rio Bengalas voltou a ter vida Praticamente 100% da população recebe água de qualidade E mais de 8 bilhões de litros de esgoto são tratados por ano E vem mais por aí Nos próximos anos serão construídas mais duas estações de tratamento de esgoto Águas de Nova Friburgo Trabalhando para levar mais qualidade de vida para você Isabela, a próxima etapa da novela do transporte público É que uma empresa vai fazer o estudo de mobilidade, de viabilidade do transporte público Aqui de Nova Friburgo Trabalho esse que, pelo que me lembro Foi feito pelo ex-prefeito Rogério Cabral Foi jogado no lixo Foi feito pelo ex-prefeito Renato Bravo Não foi utilizado E agora o governo Johnny Michael vai fazer mais um estudo de viabilidade O Renato Bravo com certeza absoluta fez O Rogério Cabral posso não estar lembrando Mas o Renato sei que fez e não foi usado E agora mais um estudo Foi publicado inclusive no Diário Oficial Quem vai ser a empresa que vai realizar esse estudo mirabolante aqui em Nova Friburgo Vai ser a Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos A Copetec Que é vinculada ao FRJ Uma instituição renomadíssima A gente tem que ter todo o carinho do mundo e respeito por eles Vão receber inclusive por este contrato Algo pouco mais de 186 mil reais Para entregar esse estudo A elaboração desse plano de mobilidade aqui Para ver se começa a tentar destravar esse embrólio Entre Nova Faol, Prefeitura de Nova Friburgo Porque realmente faz parte da conta Saber como vai ser o transporte público no futuro aqui em Nova Friburgo Mas é uma loucura Que a gente ainda está nesse passo Então, isso que eu ia falar agora Porque outra coisa que a gente estava tentando apurar com a Prefeitura A gente ainda não teve resposta Estava até tentando verificar se a gente tinha um retorno Porque o que acontece? A gente já entrevistou no passado o Rodrigo Ascoli Que falou sobre essa situação da Faol Aí estava aquela coisa Ah, está tudo certo Só que a Faol disse que não estava tudo certo Ficou nesse embrólio entre eles Não assinou o contrato emergencial de novo O Rodrigo Ascoli tinha dito que a COP Que é essa empresa Entraria também na questão da tarifa Porque não está havendo um consenso Entre o prestação de serviço e o valor para os dois Então a COP interviria nesse quesito Então a gente entrou em contato com a Prefeitura Para questionar assim Para que pagar a COP agora? Porque eles tinham dito que a licitação já estava sendo estudada Em que fevereiro, que é o mês que estamos Ela estaria acontecendo Então o estudo vai impactar na licitação que já vai ser feita? Exato, para que agora chamar a COP? A gente quer entender Então a gente cobrou isso da Prefeitura Como eu disse, estou tentando aqui Mas até o momento, pelo menos até mim Não chegou essa resposta ainda Porque a gente quer entender Por que agora chamar a COP? Por que é um termo aditivo? O que está mudando? Para que a COP vai entrar? Isso já não estava sendo pensado? Só agora isso vai começar? A gente quer entender esses prazos com a Prefeitura Porque até isso a gente não tem prazos Aí, a pessoa está em casa agora e fala assim Tá, mas do que vocês estão falando? O ônibus está rodando na rua, está tudo normal e tal Sem contrato Está rodando sem contrato Ou seja, é óbvio que aí tem todas as defesas jurídicas De um lado da Nova Faol e do outro Que o Ministério Público já está no meio da situação O Ministério Público já está no meio Mas em tese, claro que tem as defesas da Prefeitura A Prefeitura pode meter defesa nesse sentido Mas se Alexandre Colonese resolve pegar os ônibus dele e descer a serra Sem contrato Teoricamente ele pode Claro que vai entrar na Justiça Vai falar que é esse serviço essencial Que não pode abandonar o serviço Vai tentar ter justificativa e defesa de um lado e do outro Mas o fato é Nova Faol hoje roda pra prestar serviço pra você Sem contrato E diferente da situação que a gente acompanhava no ano passado Enquanto ainda rolava o contrato emergencial De uma Nova Faol Mas apaziguando a situação Relevando mais Um diálogo Das duas partes Porque a gente sabe que teve emblemas bem grandiosos entre as duas partes Mas aí depois dessa tentativa de renovar um contrato emergencial Já que ainda não tinha dado tempo de uma licitação A gente agora vive de novo essa novela de que não tem contrato Porque não se concorda e por isso, por aquilo E agora mais esse novo capítulo Que a gente espera que seja uma vírgula pra dar sentido pra um ponto final Então prefeitura a gente está aguardando O que significa a COP agora Nesse momento pra esse estudo Que até então a gente acreditava que já estava acontecendo Já que o processo de licitação tá na cara do gol Se a COP entra pra um estudo completo Ou se ela realmente entra pra contribuir nessa questão de valor de passagem A gente está aguardando pra descobrir Isso aí Agora vamos falar, Isa, que na sessão de ontem da Câmara de Vereadores Teve uma questão aí do reajuste de orçamento Dos poderes executivo e legislativo O que é isso? O que aconteceu? Então, o Johnny Michael, a gente até noticiou isso aqui Ainda quando a Câmara estava de recesso A Câmara demorou um pouquinho pra voltar às sessões ordinárias O Johnny Michael entregou esse projeto de lei em mãos ao Max Bill Que atua hoje como presidente da Câmara Que é pedindo esse reajuste geral anual orçamentário dos servidores O que acontece? O governo alegou que há muitos anos não havia uma compensação salarial Pros prestadores de legislativo e executivo Vamos falar bem no Beabra pra que você de casa entenda Todo ano o salário mínimo é reajustado Dos trabalhadores de trabalhos comuns Por quê? Tem que acompanhar a inflação E o que a prefeitura alegava é que esses salários dos servidores Há muito tempo estavam defasados Porque a inflação aconteceu e o salário deles continuaram Então isso foi votado ontem na Câmara E por unanimidade ele foi aprovado A Câmara até usou um slogan que quando é bom Achei bem legal Quando é bom a Câmara aprova Quando é legal a Câmara aprova Isso, porque eles querem realmente pensar no bem da população como um todo E o Zezinho do Caminhão que atua como hoje em pró-governo E também foi um grande defensor dessa medida Ele foi na tribuna também pra falar um pouquinho Do que foi essa tomada de decisão A gente tem um vídeo pra conferir Vamos lá Todo ano, porque isso aqui gente É um projeto que está garantido pela Constituição Federal A Constituição Federal E a lei orgânica do nosso município ratifica Essa reposição do funcionário Quero deixar bem claro Para os parlamentares Para os funcionários Para a sociedade Para a imprensa de uma forma geral Isso não é reajuste de salário de ninguém Isso não é aumento de salário pra ninguém Aumento de salário foi o que aconteceu lá no Congresso Nacional e no Senado Lá saíram de 34 mil reais pra 41 mil E aí numa escala chegar a 45 mil reais Lá foi aumento de salário Lá foi mais de 50% O que nós temos aqui? Uma reposição infracionária Então, ainda completando a fala do Zezinho O que que isso vai mudar Pra você aí de casa entender Nesse ano de 2023 Vai ter um reajuste de 5% e 79 5,79% Contemplando aí Legislativo e Executivo E aí essa porcentagem é referente Ao acumulado do ano passado Se eu não me engano É num período do ano que eles calcularam Pra dar essa compensação Quando essa compensação chega? A partir da folha de fevereiro de pagamento E aí como que vai se dar esse trâmite já Que foi aprovada uma revisão anual Não é só pro ano de 2023 De acordo com esse texto Aprovado pelos vereadores Que entra em vigor a partir da sua publicação Já está valendo Todo ano Em fevereiro Vai ser feita Esse reajuste Nessa matemática De como que eles precisam Acompanhar a inflação Pra que isso seja passado no salário Assim como é feito no salário mínimo Isso aí Muito bem explicado Isabela Parabéns Muito obrigada Você merece até um aumento de salário Eu gostei Vamos pro próximo bloco Falar de Zoom na folia O carnaval tá chegando A Zoom tá na cola De todas as agremiações Isso aí E no próximo bloco Nós vamos ver como é que Mais uma delas Tá se preparando pra enfrentar A Avenida Alberto Brown Porque enfrenta Enfrenta os jurados O clima lá da plateia É realmente um embate bacana Mas é gostoso A Alberto Brown Fica muito mais louca Acho que do que ela é pra eles Com certeza Vamos ver daqui a pouquinho Fica aí Híperverão Toyo Serra Uma estação de super ofertas Pra você entrar no ano De Toyota novo O Yaris Dessa vez Veio quente E Arizette XS XLS 22 23 Com bônus de 6 mil reais E tem Corolla Corolla Cross Hilux E SW4 Com super bônus De 6 a 20 mil reais Vem aí Confira Entre no clima Do hiperverão Toyo Serra Garanta agora O seu zero quilômetro Na Toyo Serra E ainda Os 5 anos de garantia Toyota Confira em ToyoSerra.com.br No trânsito Escolha a vida Gente Pera aí menino E se eu te disser Vem cá você Não, não E se eu te disser Que o melhor EAD do país Tá por 149 reais por mês O que você me diz? Tô dentro E se eu te disser Que qualquer curso EAD É pelo mesmo preço 149 reais até o final da faculdade O que você me diz? Cara, tô super dentro Tem pedagogia Administração Contabilidade Gestão de RH Todos os cursos Entendi, entendi Tô dentro Mãe, eu tô dentro Vem cá É AD estácio Entrou, brilhou Não quero ver ninguém de fora É por tempo limitado De volta com a Fulian Isabela Chabot Show Que já está com todos os seus abadais Absolutamente customizados Para entrar em todos os blocos De Nova Friburgo Sei que você já está preparada Aí estava preocupada com o jornal De sexta-feira à noite A gente já está com o jornal estouradaço Mas eu vou contar essa fofoca Aí ela virou e falou o seguinte Gente, como é que eu vou De fadinha Apresentar o jornal de sexta-feira Não tem jeito Tem que ser eu e o Juan Vitor Eu e o Marcelo Tradicional de Nova Friburgo Bloco das Finais Sexta-feira Aí estava eu lá imaginando as fantasias E eu e o Fernando Vamos fazer um jornal ao vivo Eu falei Meu Deus Não tem problema não Eu levo meu noivo lá E a gente mostra nossa fantasia As duas fadas Isso aí As fadinhas É Porque nós vamos estar preparando Todo o nosso equipamento Tudo nosso Para levar para a avenida Para fazer a transmissão Então a gente vai lá Então faz ao vivo de lá mesmo Vamos ver Se terá a Isabela Chabot Show Vamos ver se eu apareço Para dar um oi Por enquanto tem Micael Torres no Raio de Luar Mostrando mais uma agremiação Que vai entrar na Avenida Berto Brown Vamos ver? E na telinha do Zoom na Folia Carnaval 2023 Com vocês O Raio de Luar De Duas Pedras É mais um 2 de novembro Não há por que se assustar Em 1970 No bairro de Duas Pedras Era fundada a escola de samba Raio de Luar Com 16 títulos conquistados Em sua história Hoje o então bloco de enredo Faz parte das escolas de samba Do Grupo A No início do samba e de bambas O Raio de Luar Revelou ao longo de sua história Grandes talentos Como o saudoso compositor Coreia A baluarte Dona Sirleia E agora o seu neto Guto Cantor Intérprete Compositor Ele é o autor do samba Enredo para o Raio de Luar 2023 Sim, já é Se eu não me engano Acho que o décimo Segundo samba Do Raio de Luar Desde 2009 As composições do Raio de Luar Eu faço parte Junto com meus amigos Compositores Esse ano a gente Juntou Marlon Caetano Rogério Sancho Eliselton Chiquinho Rafael de Caxias Para a gente poder fazer O samba desse ano Que na verdade Além de contar a história Do enredo Além de contar Essa celebração A vida A gente também Fez uma homenagem Ao maior compositor De samba de enredo De Nova Friburgo João Fernandes de Coreia Então a gente fez Um acróstico no refrão Para poder homenagear O Coreia Então cada Primeira letra Da primeira palavra Forma Do nome Coreia Grande compositor Da Vilagem do Samba Da Vilagem E do Raio de Luar Ele que dá o nome A quadra do Raio de Luar João Fernandes de Coreia E é de suma importância Para a gente Que é a compositor Um dos baluartes Do Raio de Luar Um dos maiores baluartes Do Carnaval de Nova Friburgo Não só do Raio de Luar Mas acho que do Carnaval De Friburgo Como um todo E a gente ficou muito feliz Com a composição De poder fazer Sua homenagem Principalmente no enredo Que celebra a vida Para a gente poder Celebrar a obra Também do Coreia E de certa forma Mostrar o quanto Ele é imortal Para todos nós Para todos nós Que amamos o Raio de Luar E para todos nós Que amamos o Carnaval De Nova Friburgo Como um todo Cutinho E eu que te conheço Particularmente Já há muitos anos Desde criança A sua família Sempre esteve envolvida Com o Raio de Luar Saudosa Sir Leia Sua avó Uma das baluartes Do Raio de Luar Também Mas juntando Toda essa trajetória Quantos anos de Carnaval Gutim? Rapaz Eu estou com 36 Sou um desfilo Desde os 5 Então é Bastante tempo Cantando Desde os 9 anos de idade Então já tenho Uma trajetória legal De Raio de Luar Acho que são Se eu não me engano 29 anos 29 Quase 30 anos De desfile No Raio de Luar É muito legal Porque A minha família É Meu tio O avô O Tim É um dos fundadores Do Raio de Luar Então é uma coisa Que é de família Não tem jeito É uma herança De família Por mais que as vezes A gente se afaste Um pouco Mas a gente está Sempre ligado Ao Raio de Luar O Raio de Luar Ele faz parte Da minha história Eu tenho um amor Enorme pelo Raio de Luar E é muito legal Assim Porque a gente vê Novas gerações Também chegando Pessoas que Os avôs As avós Faziam parte Do Raio de Luar E isso foi passando De pai pra filho Até chegar hoje Nos netos O Raio de Luar Sempre teve Essa característica familiar E esse ano Você está defendendo A Viradouro Mais um ano Graças a Deus A Viradouro Desde 2020 Podendo fazer parte Daquela escola maravilhosa Uma escola Que vem ano após ano Mostrando belos carnavais Em três anos Eu tive um título Em terceiro lugar E agora Se Deus quiser A gente vai brigar Pelo título de novo E eu estou muito feliz Fico muito feliz De poder primeiramente Levar o nome da cidade Para o Carnaval Carioca Não só eu Mas acho que é um orgulho Para a gente Principalmente para o Raio de Luar Que é um orgulho Ter pelo menos Dois representantes Lá no Carnaval do Rio Em duas escolas Que vão brigar Pelo título O Caísso também Que está na Grande Rio São duas escolas Que esse ano Vão brigar pelo título Então E ter os dois No Raio de Luar É um prazer enorme Um orgulho danado Para a nossa comunidade Para o povo Que gosta do Raio de Luar Uma das grandes estrelas No desfile do Raio de Luar É o intérprete Caísso Sua voz inconfundível Vai abrilhantar ainda mais O enredo da azul e branco De duas pedras Caísso faz parte Do seleto time De intérpretes Das escolas de samba Do grupo especial Do Rio de Janeiro A expectativa é que O nosso Raio de Luar Volte ao lugar Que nunca deveria ter saído Grande campeã Raio de Luar E a expectativa É muito grande Estamos trabalhando muito Para que tudo Venha perfeito Para o nosso grande público Curtir esse carnaval Do Raio de Luar Como é que você consegue Conciliar o Carnaval do Rio Já que você é da Grande Rio Está na Grande Rio E o Carnaval de Friburro É uma correria de louco Só Deus sabe Quanto é cansativo Nesse vai e volta Mas é prazeroso demais Você fazer o que gosta É muito prazeroso E estou nessa Estou nessa linha aí Fazendo o que gosta Deus abençoando E quanto ao samba Enredo que vocês vão Apresentar na Avenida É um samba leve Bom de cantar Te traz muito estímulo Porque fala muito Achei bem didático Muito bom Muito bom Muito bom Pra quem não conhece Por favor Preste um pouquinho De atenção aí Na melodia Na letra E vai se apaixonar Para o desfile de 2023 O Raio de Luar apresentará Na Avenida O Enredo Viva A Vida é uma dádiva De autoria e desenvolvimento Da carnavalesca Izimar Cunha Nós escolhemos um enredo Que fosse bem alegre A gente quer brincar Na Avenida E trazer alegria A gente vem passando Todo mundo Todos nós Por momentos tão difíceis Então a gente vai Ter a morte Narrando Chamando pra vida Uma celebração da vida É uma celebração da vida E quem narra o enredo É a morte Então a gente vai Brincar bastante Com isso Com essa brincadeira E chamando Exatamente pra que a gente Aproveite cada minuto Que ele é muito importante Porque um dia pode ser tarde demais Como diz o nosso samba Agora é a hora A gente quer brincar Na Avenida Trazer uma coisa Bem alegre Pra levantar O povão Vocês pretendem Trazer na Avenida A nível de estética A nossa escola Ela vem bem colorida Especialmente O primeiro setor Que a gente traz Uma vibe Voltada Pro dia dos mortos Mexicanos E aí a gente vai Mudando Até chegar ao final Que é o trem da vida Um dos grandes destaques No desfile Da Raio de Luar No Carnaval 2023 É a Mariana Rainha da escola Sou a Mariana Rainha da escola Já tô no Raio de Luar Há oito anos Minha família é toda Do bloco Da escola Pra mim é uma honra Desde sempre Fui rainha de bateria Por um ano Agora já sou Segundo ano Como rainha da escola E eu soube Que a sua fantasia É um acontecimento Fala um pouquinho dela Pra mim Então não posso contar Muita coisa É da treva As luzes Então tem toda uma história E não posso falar mais Carol Vilena É a coreógrafa Da comissão de frente Do Raio de Luar E aí Carol Muitas surpresas Estão altíssimas É minha primeira vez Minha estreia E tá sendo tudo Muito incrível É assim Claro que vai ter Uma surpresa Ou outra Mas isso a gente Deixa pra avenida E enfim Tá muito alta Expectativa E vai dar tudo certo São quantos componentes Na comissão de frente? São 11 componentes Renata Tavares A coreógrafa do casal De Mestre Salle Porta Bandeira E aí Quais são as expectativas? Estou muito feliz Com o meu casal aqui E o outro casal também Que vai vir do Rio Estou muito animada Eles estão dando um show Sou suspeita pra falar Mas acho que Vão surpreender aí Todo mundo E vai ser só sucesso Além de coreógrafa Você também é porta-bandeira Quantos anos de carnaval? Como porta-bandeira Eu desflei 10 anos E agora Estou aí repassando Um pouquinho do que eu sei Pra eles E estou muito orgulhosa A paixão que eu sempre Imortal na vida A paixão que eu sempre Gafrichadinho Valeu! Ninguém sabe o que aconteceu A gente tava somando aqui Não, você tava, né? Eu tava Eu danço sabe igual o que? Sabe o que que eu pareço, gente? Gringo Gringo, tá ligado? Que fica só assim Que fica assim Aí vê as mulheres lindas do carnaval Aí fica só assim, assim, assim Não, a gente foi gravar Vou contar um bastidor Já que o Fernando me expôs Da sexta-feira A gente tem um jingle na Zumba Que o Fernando nunca aprende a cantar Impressionante Ele não é muito bom de gravar Aí a gente foi gravar um vídeo Todo mundo legal cantando Quando o pronto O Fernando ele tá assim No vídeo, tipo É isso aí Vamos pro próximo vlog Deixa eu só explicar uma coisa antes, né? Falei sobre isso ontem Mas reforça Pois é, vamos reforçar Só pra que você de casa Não fique triste Às vezes você tem uma escola Da série A que você gosta Fala, ela não apareceu Nós entramos em contato com todas Fizemos o convite pra todas Todas sim responderam O nosso convite Só que algumas, né? Apresentaram algumas dificuldades Aí nessa logística Pra gente combinar O que fez com que Elas não pudessem participar Só desse pré Porque na avenida Elas vão estar presentes Na transmissão da Zona Folia Então a gente encerra Essa primeira parte Mostrando sobre enredo e samba Tanto das escolas Vilagem, Saudade Quanto também da parte da série A Que a gente mostrou Imperatrizia ou não Isso aí A gente mostrou bola branca E hoje o raio de luar E aí a gente vai seguir amanhã Os próximos dias Mostrando mais sobre carnaval Só que você vai conferir Uma estética diferente Agora a gente vem nas principais Vilagem, Saudade Imperatriz e Alunão Eu ia falar Imperador Que também é de Olaria Mostrando um pouco da estética O que esse enredo Que são os elementos Que ajudam a contar A história Exatamente na avenida Vão trazer pra Avenida Alberto Brown Então você vai conferir agora Essa nova etapa Dessas séries especiais com o Mikael E no próximo bloco Previsão do tempo Estamos Juntos é muito mais Que só uma frase pra estar Representa a nossa dedicação Em criar produtos Pensando no que mais importa Você e sua família São fechaduras Puxadores Cadeados E outros itens Que estão no balcão de sua loja No seu dia a dia E até nas suas horas de lazer Por isso Tenha uma só certeza Em todos os seus momentos Tem que ser Estão Tchau 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 Eu quero isso Pode passar Isabela Onde é que você estava Por favor Eu estava falando com o Juan Porque a gente Achou que tinha chegado A resposta da prefeitura Sobre a COP Mas não Não chegou não O Juan só me deu um alarde falso Ela saiu do estúdio Para falar no telefone Que ela podia falar aí É Mas estava barulho de comercial E tudo realmente atrapalha Sim, para sair para gravar o áudio Vamos ver como é que fica A previsão do tempo amanhã Então Quinta-feira aqui em Nova Friburgo Tem expectativa aí De realmente sol Como tem feito Dias de sol muito bonitos Aqui em Nova Friburgo Mas chove rápido Durante o dia A noite Com mínima de 18 Máxima de 26 graus Ah Agora se 89% Aí eu tenho minhas dúvidas 89 né Marcialese 89 não são 90 Ah Não é 80 nem 90 Isso foi erro de digitação É isso mesmo Não Não Tava isso mesmo lá Não Nesse negócio aí que você gosta Quando não você peteque Peteque Ai gente Enfim Gente do céu Quando que a gente vai parar de brigar Com a da previsão do tempo Deixa eu mandar um beijo Para a tia Sônia Ah é esse beijo que a gente tem que mandar Mas é a tia Sônia de verdade Ah é Beijo Sabe quem é a tia Sônia A tia Sônia Se não me engano mora no Pônigo Ela é tia Do Gustavo Barroso Que inclusive essa semana Vai ser entrevistado Pelo José Modesto Arouca No programa Pensando Na Afriburgo Na sexta-feira E aí o Gustavo me encontrou Na padaria lá no Pônigo Falou Gente minha tia Sônia Adora o jornal Manda um beijo para ela Toda é ver esses beijos Desde segunda-feira Segunda, terça, quarta-feira Tá pago o beijo para a tia Sônia Do Gustavo Barroso Não, você lembrou a mensagem Você falou Ué, não estou entendendo Tem mais beijo? Tem mais beijo Ah, mais um beijo Fala Marceliezi Marilza do Nova Suíça Marilza do Nova Suíça Ah, é verdade Marilza do Nova Suíça Sensacional Que parou o Marceliezi na rua Disse que adora a gente Marcelo, já que virou bagunça Chega aqui Ah, vem sim Cuidado Isso, passa muito É igual o Júlio É igual o Júlio Só para dar tchau Eu adoro uma cavadinha Adoro uma cavadinha Ah, a Isabela já passou Em frente à câmera Posso fazer a cavadinha então Já que é para valer? Pode Gente, assiste toda manhã É Amém, estamos aqui 10 horas da manhã Com alunos do samba Dando dicas aí Para colocar também Arquinhos para o carnaval Produção, hein Luquinho, bem lindo Para o carnaval Eu estou chegando Eu estou chegando O peito aqui Para ir para o microfone Pegar, tá gente Eu falo tão alto Que eu acho que nem preciso Desculpa o mau jeito, tá Então é isso Só o convite Cavadinha Cavadinha, literalmente Posso finalizar com vocês aqui então? Um pouco mais discreto Que os urimauros Vamos ver, tchau então É, um pouco mais contido Um pouco mais magrinho também Gente do céu Um pouco mais de cabelo Um pouco mais de cabelo Mas o animaure é Coitado de Zuri, gente Foi execrado aqui Semana que vem Inclusive a cavadinha Tem novidades Ah, é verdade Ele armou a cavadinha Que é o filme Que eu fiquei só dando para ele Ele ficava falando Os olhares de Isabela Gente, a programação Já está no jeito Vamos embora A gente tem que entregar Para o comercial Vamos embora A gente tem que entregar Daqui a pouco Começa o jornal de amanhã É verdade Tchau, gente Ótima noite Tchau, pessoal Obrigada pelo carinho Zumb TV Jornal Oferecimento Consórcio Canopus Suas conquistas começam aqui Toyo Serra, a sua concessionária Toyota na Serra Safi, o seu amigo de todas as horas E Stan, quem quer qualidade, fecha com Stan